Saudações! No vídeo de hoje nós vamos conhecer um ponto turístico muito famoso aqui na Terra da Rainha e conhecido mundialmente. Vou mostrar para vocês as pedrinhas mais antigas e mais famosas aqui do sul da Inglaterra. Vamos ver o Stonehenge. Um dos grandes passeios turísticos aqui da Terra da Rainha são essas pedras chamadas de Stonehenge. Essas pedras milenares, elas têm mais de 3.100 anos antes de Cristo, estão aqui numa forma circular. Elas também são consideradas pedras até sagradas, pelo formato e por todo o histórico que elas têm. Essas pedras, elas não são fáceis de serem vistas, de chegar pertinho delas. Onde a gente está aqui, vou mostrar para vocês, é um lugar que eu não indico vocês virem, a não ser que vocês estejam assim, sem criança, porque com criança é meio complicado, é meio que na autoestrada, a gente conseguiu parar o carro num localzinho onde tem uma fazenda, para poder mostrar para vocês. Se você quiser ver essas pedras de perto, você pode pagar mais ou menos uma quantia de 21 pounds, né? Não vamos multiplicar aí pelo real, para a gente não cair para trás, mas é por pessoa. Você tem 30 minutos para chegar próximo, mas assim, é um próximo com uma distância razoável. Tem até alguns eventos que você pode fazer realmente bem dentro do círculo, aí você tem que pagar parte. Eu não consigo imaginar quanto seria, não consegui saber na minha pesquisa quanto é para você chegar tão próximo. Mas existem pessoas que fazem eventos, que acreditam nesse círculo da Stonehenge. Quando você paga para entrar e ficar mais próximo das pedras, lá também tem um museu fechado, né? Claro que você vai conhecer e aí tem mais um pouco da história, de tudo que é encontrado em volta, todos os acervos arqueológicos que eles encontraram. Então, assim, é um passeio que quem gosta muito disso, vale a pena juntar uma grana e entrar e ver, né? Como nós somos muitos aqui, né? Mais de três, eu, minha mãe e Rafael, e a gente achou que não valia a pena a gente pagar nesse momento para entrar. Mas eu queria, de qualquer forma, mostrar para vocês, né? De longe que seja, um pouquinho dessas pedras tão famosas. Estão aqui há muitos anos, são consideradas sagradas, principalmente na época do solstício, né? Que é o final do verão, começo do inverno. E nessa época tem muitas celebrações aqui em volta das pedras. Acreditam-se que foram feitos alguns rituais nessas pedras, na época que construíram elas, né? Então, existem, na verdade, muitas teorias sobre Stonehenge. Mas o que é mais importante, eu acho, da gente saber é que elas estão aí há mais de 3.100 anos antes de Cristo. Então, são monumentos arqueológicos, patrimônio da humanidade que a gente vale a pena conferir, vale a pena a gente ver. E aí, a gente vem aqui, mesmo de longe, já que a gente não pode realmente chegar próximo, né? Pegar nas pedrinhas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Parece pequeno, próximo, mas eu acho que elas são uma visitação imperdível para quem vem aqui na Terra da Rainha. Como vocês podem ver, fica muito difícil gravar muita coisa aqui, porque a gente não tem todo o equipamento de som maravilhoso ainda, porque a gente está realmente no meio de uma avenida aqui. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver um pouquinho ali das pedras. Bom, de quebra, a gente conseguiu ver algumas vacas, né? Para a Nina poder se divertir um pouquinho, porque ver as pedras de longe para ela não significa muita coisa, né? Seria bom se a gente entrasse e tem um espaço grande para a criança correr e brincar. Então, aconselho quem tiver criança realmente entrar e fazer esse passeio, né? Investir nisso, porque é uma coisa interessante. Mas aqui ela já se divertiu vendo as vacas aqui da fazenda próxima. Então, se você gostou um pouquinho de conhecer as pedras mais famosas aqui da Terra da Rainha e do Mundo. Curte o canal, se inscreve. Tem outros vídeos mostrando vários lugares que a gente passeia. Esse é um lugar muito bacana de conhecer. De quebra, a gente está aqui aproveitando um pouco da paisagem, com essas vacas que a Nina gostou bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, no caminho de volta para casa, nós paramos aqui na cidade de Winchester, a cidade que foi uma das capitais inglesas. E aqui tem uma catedral muito famosa, a Catedral de Winchester, que nós não vamos entrar, porque a gente quer aproveitar essa área verde que tem aqui fora, que é um espaço muito gostoso. E também, por conta desse distanciamento social, é melhor a gente ficar em lugares abertos, né? Do que dentro. Mas vale a pena conferir. Depois que passar tudo isso, a gente vem, inscreve aqui no canal, se você quiser, a gente entra aqui para mostrar para vocês, porque tem muita coisa lá dentro, muito interessante. Então, fiquem aqui com a paisagem, com essa vista gostosa. Uma das práticas muito comuns aqui na Inglaterra é que antigamente as pessoas eram enterradas em volta da igreja, na frente, atrás, ao lado. Então, como vocês vão ver nesse vídeo, está todo mundo aqui sentado, aproveitando essa grama deliciosa em frente à catedral, mas com as pessoas enterradas embaixo, né? Se alguém tem medo de mortos, é melhor não vir fazer seu piquenique aqui. Mas se você está tranquilo, né? Que a pessoa já passou dessa para melhor, e não tem problema a gente aproveitar essa área verde deliciosa, vem aqui passar um dia na frente da igreja de Winchester, fazer um piquenique com a sua família. Música 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 Amém.